Tu poderias morar nos palácios, tu poderias morar nos céus, tu poderias morar nos castelos, mas escolhestes a mim. Tu poderias morar nos palácios, tu poderias morar nos céus, tu poderias morar nos castelos, mas escolhestes a mim. Sou tua casa, tua morada, vem habita em mim, Jesus, vem habita em mim, Senhor. Eu quero ser tua casa, desejo ser tua casa, anseio ser tua casa, Senhor. Eu quero ser tua casa, desejo ser tua casa, anseio ser tua casa, Senhor. Tu poderias morar nos palácios, tu poderias morar nos céus, Tu poderias morar nos castelos, mas escolhestes a mim. Sou tua casa, tua morada, vem habita em mim, vem habita em mim, Senhor. Eu quero ser tua casa, desejo ser tua casa, anseio ser tua casa, Senhor. Eu quero ser tua casa, eu quero ser tua casa, anseio ser tua casa, Senhor. Eu quero ser, eu desejo ser, eu anseio ser tua casa, Senhor. Tu poderias morar nos palácios, tu poderias morar nos céus, Tu poderias morar nos castelos, mas escolhestes a mim. Tu poderias morar nos castelos, mas escolhestes a mim.